e até fica bom do Google e e olha especialidade do que é o que é mais cruz um pouquinho mais aqui é capim santo e esse aqui é gengibre joga um pouquinho de suco de limão porta o eva capim santo capim santo coloca um pouquinho de açúcar e eu vou botar mais um pouco de água também coloquei um pouquinho de açúcar botar um pouco mais de água uma bandinha de limão eu tiro a casca para não ficar amarro na casca joga dentro coloca a tampa coloca a tampa e manda bala e aí e aí e aí e aí e aí o próximo passo peneirar depois peneirar todo ele A gente faz o deguste para ver se está muito amargo, se tiver muito amargo bota um pouquinho de água, se não tiver amargo, deixa do jeito que está, delicioso, pronto, está pronto. Todos os dias, dois copinhos desse, um de manhã e um de noite antes de dormir, até ficar bom do globo, beleza, quem gosta desses vídeos aí, deixa aí um like. Tchau, tchau.